Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é a aula de número 117. Eu sou a professora Jaqueline, gostaria de agradecer a audiência de vocês e agradeço os alunos do nono ano que estão assistindo a nossa aula. Hoje, os objetivos da aula são analisar elementos experimentos explícitos em um texto, reconhecer o uso das orações subordinadas adverbiais concessivas, conformativas e finais, analisar a atuação das conjunções e locuções conjuntivas na significação do texto. Você já vai entender isso melhor. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você costuma acrescentar sal à sua comida, mesmo depois que a sua mãe já temperou? Quando você está na mesa, você coloca mais sal na sua comida? Você já pensou sobre isso? Será que você não está fazendo mal à sua saúde? Lembre-se que o excesso de sal é sempre prejudicial. Vamos iniciar. Por que a iodação do sal é obrigatória no Brasil? Você sabia que o sal originalmente não tem iodo e ele é acrescentado? Vamos descobrir porquê? Vamos à leitura do texto. Por que a iodação do sal é obrigatória no Brasil? Em atendimento à política nacional de alimentação e nutrição, o sal é o alimento selecionado pelo Ministério da Saúde para suplementar iodo à população. A quantidade de iodo que os seres humanos necessitam durante toda a vida é o equivalente a uma colher de chá. Porém, o iodo não pode ser estocado pelo organismo e deve ser ofertado em pequenas quantidades continuamente. O produto que cumpre este papel é o sal, por ser consumido em pequenas quantidades diárias. Além disso, o iodo não afeta a sua aparência nem seu sabor e as técnicas de iodação são simples e de baixo custo. Afim de que seja suprida a necessidade de iodo pelas populações, diversos países adotam iodação do sal para o consumo humano, ou seja, o sal de cozinha. Embora não se deva consumir sal em excesso, porque ele pode trazer prejuízos à saúde, o consumo moderado e diário é essencial. Não usar sal iodado, ou sal enriquecido com iodo, ou usar sal para consumo animal, cujo teor de iodo não atende às necessidades do homem, pode ocasionar distúrbios por deficiência de iodo. Para que seja considerado próprio para o consumo humano, o sal deve conter teor igual ou superior a 15 miligramas, até o limite máximo de 45 miligramas de iodo por quilograma de produto. Todas as adequações de iodação do sal realizadas pelo Ministério da Saúde são feitas de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e especialistas nacionais no tema. Qualquer regulamentação relativa ao sal é previamente discutida na Comissão Internacional para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo. Se a iodação do sal não for executada corretamente, o produto final poderá apresentar excesso ou falta de iodo. Ambos os casos podem acarretar danos à saúde da população. Neste texto, nós podemos ver que o sal originalmente não contém iodo e que o Ministério da Saúde promove leis para que o iodo seja acrescentado ao sal e esse sal deve ser consumido por nós. O texto diz também que nós temos que ter esse iodo no corpo, mas a gente tem que estar fazendo essa reposição. Vamos analisar agora no exercício 1 uma das questões desse texto? Vamos ver. Por que o sal foi selecionado pelo Ministério da Saúde para suplementar o iodo à população? Ou seja, eles poderiam ter escolhido outros elementos. Por que o sal foi escolhido? Você prestou atenção nessa parte? Eu vou deixar você refletindo um pouquinho e eu já retorno. Eu vou deixar você refletindo um pouquinho. Eu vou deixar você refletindo um pouquinho. Eu vou deixar você refletindo um pouquinho. Eu vou deixar você refletindo. Amém. 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 Vamos refletir um pouco então? O sal foi escolhido por um motivo. Essa informação está explícita no texto, ou seja, ela está aparente no texto. Ela só precisa ser encontrada, vamos ver? Porque pode ser consumida em pequenas quantidades diárias. Também o iodo não afeta a sua aparência e nem o seu sabor. E as técnicas de iodação são simples e de baixo custo. Tudo isso estava explícito no texto. Era só você procurar um pouquinho, ok? Vamos ver então? Nós temos aqui um quiz. De acordo com o texto, o consumo de sal. Letra A. Não deve ser realizado? Letra B. Faz mal a saúde? Letra C. Deve ser consumido em grandes quantidades? Letra D. Deve ser consumido com moderação. Essa aqui está muito fácil. Eu vou dar um tempinho para você e já retorno. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Música Música E aí, o que você respondeu? Essa estava fácil, né gente? Você escuta na TV o tempo todo que o sal deve ser consumido com moderação. Você sabia que a maioria dos alimentos industrializados já tem sal? Então, preste atenção no tanto de sal que você está consumindo. Vamos ver aqui, então, a resposta correta é a letra D, deve ser consumido com moderação. Agora eu quero que vocês o observem. Lá no texto tem um trecho que diz o seguinte, Embora não se deva consumir sal em excesso, porque ele pode trazer prejuízos à saúde, o consumo moderado e diário é essencial. Nós temos aqui três orações, porque nós temos três verbos, então, nós temos uma oração principal e temos duas orações subordinadas. Vamos observar? A número um, embora não se deva consumir sal em excesso. Número dois, porque ele pode trazer prejuízos à saúde. Número três, o consumo moderado e diário é essencial. A número dois, nós vimos na aula passada, que é uma oração subordinada causal, introduzida pelo porquê. Só que essa a gente vai deixar de lado. Nós vamos analisar a número um e a número três. A número um começa com Embora. Toda vez que uma oração começar por Embora, você já sabe que ali ele vai colocar um argumento negativo ou um argumento que se opõe ao outro argumento. Nós estudamos isso algumas semanas atrás, quando estudamos as relações adversativas, as opositivas. O Embora também tem uma força adversativa, mas só que ele é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui? Observe. Embora não se deva consumir sal em excesso, essa é uma concessão. Nunca ouvi falar dessa palavra concessão, professora. Concessão é como se eu fizesse uma exceção para alguma coisa. Então, vamos supor assim. Geralmente, eu não trago os meus cães para Curitiba. Hoje, eu fiz uma concessão. Hoje, eu deixei eles virem, porque eu vou para outro lugar. Então, essa é a concessão. Embora eu nunca traga os cães para Curitiba, hoje eu precisei trazer. Entendem? Vamos observar aqui, que vocês já vão entender melhor. Então, a número 1 é uma concessão. A número 2, porque ele pode trazer prejuízo. Essa a gente já conhece, deixa fora. Número 3, o consumo e diário é essencial, que é a oração principal. Quero que vocês percebam que existe entre a oração principal e a primeira uma relação de oposição. Elas estão opostas. No entanto, a primeira não anula a última. Lá nas opositivas, a relação da adversativa, ela é mais forte. Aqui na concessiva, ela não é mais forte. É como se houvesse ali uma exceção, uma colher de chá. Vamos ver aqui. A oração adverbial concessiva, a oração desse cunho, expressa a oposição à oração principal, mas não é capaz de impedir a ação. Lá nas opositivas, eu dizia, eu quero comprar uma casa. Essa oração é legal, positiva. Não tenho dinheiro? Negativa. Nesse caso, a segunda foi impedida pela primeira. Dá para comprar casa sem dinheiro? Eu não consigo. Então, ela foi impedida. Ou embora, ele introduz uma oração que não tem força suficiente para impedir a segunda. Olha aqui, ó. Embora o uso do sal precise, ou embora o uso do sal seja ruim, embora você consumir muito sal é ruim, você não pode parar de comer. Tem que comer porque tem o iodo, e o iodo faz bem para você. Inclusive, o sódio vai fazer bem para você também. Mas por isso é para você comer bastante sal? Não. Vamos entender melhor aqui, então. Embora não se deva consumir sal em excesso, olha aqui, ó. Ó a concessão. Foi feita uma concessão. Olha, sabe que consumir sal é ruim, mas às vezes tem que consumir. O consumo moderado e diário é essencial. Ok? Então, consumir sal é ruim, mas tem que consumir. Professora, você está dizendo que é para fazer ou não é para fazer? É para fazer com moderação. Embora seja ruim, o seu uso é essencial. Por isso, você tem que fazer com moderação. Ok? As conjunções que introduzem as concessivas são embora, com quanto, mesmo que, mesmo quando, apesar de que, se bem que. Então, podemos ver aqui no exercício. Nós temos a mesma frase, e agora eu quero que você escreva aí no seu caderno, no seu computador, no seu celular, que você tente fazer esse exercício. Você vai trocar o embora e vai introduzir o mesmo o quê? Ele vai ter a mesma força argumentativa. Vamos ver aqui? Embora não se deva consumir sal em excesso, o consumo moderado e diário é essencial. Você vai reescrever esse anunciado, utilizando a locução conjuntiva, mesmo o quê? Eu não vou dar dica, você vai fazer isso sozinho. Você vai tirar uma conjunção e vai pôr a outra. Você vai ter uns minutinhos para fazer isso, e eu já retorno. 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 Conseguiram corrigir? Vamos ver. Mesmo que não se deva consumir sal em excesso, o consumo moderado e diário é essencial. Era só você substituir uma conjunção por outra. Nem sempre isso acontece, às vezes você precisa fazer uma certa adaptação. Agora nós temos um quiz. Qual das alternativas apresenta uma oração subordinada de verbal concessiva? Ou seja, qual é parecida com essa outra que a gente estava vendo? Qual apresenta uma concessão? O sal em excesso faz mal à saúde? Essa é a letra A. Apesar de fazer mal à saúde em excesso, o sal é importante para o organismo? Letra C. O sal faz mal à saúde, mas é importante para o organismo? Letra D. O sal faz mal à saúde, tanto que não deve ser consumido em excesso. Qual delas você acha que é correta? Pensem um pouquinho e eu já volto com vocês. Obrigado. O sal é importante para o organismo? Tchau. Tchau. O que você respondeu? Vamos ver? A oração subordinada de verbal concessiva é a letra B, que se inicia com apesar de fazer mal à saúde em excesso. Então, aqui, nesse caso, o apesar de introduz uma oração que, apesar de opositiva, não tem força suficiente para impedir a ação da segunda oração. Espero que você tenha acertado. Exercício número 3. Eu quero que você relembre o texto agora. Com que finalidade os governos dos países acrescentam iodo ao sal? Segundo o texto. Então, tem uma parte lá no texto que ele diz assim, que a maioria dos países acrescenta iodo ao sal. Qual é a finalidade? Por que eles fazem isso? Você sabe me explicar com qual objetivo eles fazem isso? Você vai ter um tempinho para refletir e eu já retorno. Você vai ter um tempinho para refletir e eu já retorno. Então, tem uma parte lá no texto. Então, tem uma parte lá no texto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto